Gente, olha o vereador Hélio Pedreiro do MDB, ele apresentou um requerimento na Câmara Municipal para construção de banheiros lá no cemitério municipal o requerimento foi aprovado pelos vereadores nós conversamos com o autor do projeto e também conversamos com os vereadores Saulo de Oliveira e o Biraci Rezende eles falaram sobre as precariedades do cemitério local. Veja a reportagem com imagens de Tina Vasconcelos Gilmar, em primeiro lugar, agradeço a Deus por tudo e parabenizo vocês pelo trabalho, novamente vou sempre parabenizar o trabalho de vocês e requerimento esse que foi bem aceito, foi bem aceito pelos colegas vereador agradeço aqui a palavra de cada vereador que está aqui falando sobre aquele aquele local ali nosso cemitério está limpinho o rapaz está zelando lá agora caprichoso muito bom mas ele me teve reclamando pra mim que ele não tem aonde lavar as mãos não tomar um banho ele mexe com tudo aquilo ali e vai pra casa tomar banho junto com as crianças naquele levando toda aquela sujeira então eu acredito que o nosso prefeito vai se comover com isso aí e vai fazer o banheiro ali pra ficar melhor aquilo ali trocar aquela porta pra que as ferramentas não sumam dali né então eu acredito que é importante esse trabalho ali que seja feito ali no cemitério essas duas coisas trocar a porta do cômodo e fazer um banheiro é muito importante muito bom pras pessoas que estão ali e pro rapaz que trabalha lá quero parabenizar aqui o meu amigo de bancada e um vereador que eu tenho um grande respeito pela pessoa dele seu Hélio é requerimento esse que é de grande importância é pra nosso município pra nossa sociedade ele teve fazendo a visita lá e deparou que lá não se tem é um banheiro né um banheiro nem pras pessoas né que vão fazer o uso do nosso do nosso cemitério municipal é nem pro funcionário fazer a desesternização do corpo porque automaticamente eles mexem com pessoas né e pessoas risco biológico às vezes tem pessoas que foram enterradas que tinham alguma doença né alguma coisa é e com relação também é ao cemitério a limpeza foi feita né parabéns as pessoas que se comprometeram a limpeza lá a iluminação que foi trocada né requerimento também que foi apresentado pelo vereador o Biraci com relação a isso aí o Jefferson teve fazendo cobrança eu também né e acho também que lá tem a necessidade de se ampliar aquele cemitério tem uma área mais abaixo ali seu L não sei se o senhor reparou lá é na minha ideia Jumar eu acho que teria que ter uma área fora da cidade né fazer um memorial bem bonito ali né em memória daquelas pessoas que foram enterradas ali entes queridos tem até pessoas ligadas a mim eu acho que acredito que é você seu L é e fazer um memorial e fazer um cemitério mais bem organizado bem planejado para atender as necessidades da nossa população é um prazer novamente estar falando com vocês eu tinha feito no início um requerimento solicitando a limpeza inclusive eu fui lá fiz uma filmagem né e a gente até pôs na rede social e em termos dessa limpeza é passado uns meses mais ou menos eles solicitam eles contrataram um funcionário fizeram a limpeza até inclusive agora semana passada eu tive lá teve um enterro eu tive lá participando e realmente o que de elogiar eu sempre tenho dito quando tem que elogiar tem que elogiar eles fizeram a limpeza tá bem limpo o cemitério mas em questão do requerimento a gente incluiu essa demanda lá com o senhor L tornou fazer o requerimento dessa casinha lá que está desdeixado realmente está desdeixado não tem como você guardar o material nós solicitamos o secretário ele não tomou providência na época agora o senhor L está reforçando outro requerimento nós assinamos junto com ele porque está um desgaste lá não tem como você guardar o material nós conversamos com um rapaz que trabalha lá ele falou aqui não tem como deixar o material ele tem que pegar o material de levar para a casa dele porque não tem condições de deixar lá por quê? porque está precisando realmente essa outra ideia de um banheiro também é essencial porque você vai para lá para enterrar um ente querido aí precisa tem necessidade não tem um banheiro não tem as acomodações lá não tão boas e outra coisa que o prefeito poderia tomar providência ele tem um terreno do lado que já é adquirido pela prefeitura tem a área para já para esse cemitério para ampliar o cemitério o que eu acho ele já podia encostar do muro no outro ele já podia estar usando a outra área fazendo as ruas certinho copia um modelo vai em Porava em Diorama você vê os modelos lá do cemitério para ampliar porque nós estamos precisando porque lá no cemitério nosso aqui está muito complicado você vai abrir uma cova onde foi o começo do cemitério já estão enterrando pessoas quando você abre encontra resto de ossos então tem que tomar providência tem a área vamos fazer vamos ampliar a área porque o cemitério está carente aqui em Montes Claros é isso que nós estamos pedindo para ele estamos cobrando para ver se o prefeito toma atitude sobre isso aí e parabenizar novamente o seu Hélio pelo requerimento assinei junto com ele vamos continuar cobrando eu, o Saulo, o Jefferson estamos cobrando direto sobre isso aí o Saulo referiu sobre a praça lá a rua lá já foi seccionado o projeto então que toma providência ele ofereceu até a tinta isso não tem custo para a prefeitura então a gente pede o prefeito para que dê uma atençãozinha para nós aqui para os pedidos da câmara que atendem os nossos requerimentos é isso que nós estamos pedindo muito obrigado Música